Estamos às margens da AL 110 aqui na entrada do sítio em Gazeira, já no limite da zona rural de Arapiraca com a cidade de São Sebastião. A comunidade já não aguenta mais ser roubada. Segurança pública por aqui é artigo de luxo. Mães preocupada com os filhos quando saem para irem à escola e quando retorna. E as donas de casa sequer podem saírem para pegar um carro aqui na rodovia, seja para ir à cidade de São Sebastião ou à cidade de Arapiraca, que corre o risco de serem assaltados, seja na hora de pegar o transporte aqui no asfalto ou no retorno para a residência. O alvo principal dos assaltantes é justamente um artigo que é fácil para ser comercializado, um aparelho de telefone celular. Somente nos últimos 30 dias, pelo menos nove assaltos, seja nesta entrada aqui do sítio em Gazeira ou numa outra que fica a cerca de um quilômetro. Quem se arrisca a vir para a rodovia sem a companhia de um adulto ou uma mulher de um homem está correndo risco de ser assaltado. A audácia deles é tanta que a mesma motocicleta vem sendo utilizada o tempo todo para cometer os assaltos. É uma start de cor vermelha, dois indivíduos. E a última vítima dessa situação foi um garoto, filho da dona Quitéria, que estava vindo aqui para a rodovia para pegar o transporte escolar. Só deu tempo de chegar ali, já ficou sem o celular. Dona Quitéria, é uma sensação de insegurança que não para. Esses roubos não começaram, não é de hoje. Mas ultimamente vem se intensificando e vocês passando aqui por situação bastante difícil. Sim, a gente anda com muito medo. A gente pede primeiramente a proteção de Deus e das autoridades que possam nos ver nesse momento, nessa situação que está acontecendo. Porque a gente geralmente somos assaltados aqui com facilidade. Já foram quase nove assaltos e justamente nesse mesmo trajetório, meu filho, minha tia, enfim, e outras pessoas da comunidade. Então a gente pede que os órgãos públicos da segurança possam fazer algo por a gente, porque a gente não aguenta mais, infelizmente. A senhora consegue descrever o que aconteceu com o seu filho há cerca de 12 dias aqui nesse local? Sim, ele vinha da nossa residência para pegar o transporte e, infelizmente, dois indivíduos, uma start vermelha, plotada, na frente de branco, abordou ele logo aqui nesse portão e tomou a bolsa dele e pediu o aparelho. Muito agressivo de trás, ainda mandou ele andar olhando para trás, senão ia atirar nele. Quais os relatos que a senhora tem ouvido junto com a comunidade e de outras pessoas que aqui foram assaltadas? É a mesma motocicleta utilizada, dona Quitéria? Sim, a mesma motocicleta, infelizmente, sim, e pelas características são as mesmas pessoas, né? Eu acredito que eles já ficam em um ponto esperando uma presa fácil, né, como mulheres só, criança, e eles não esperam nem a gente estar com o aparelho na mão, ele já vai logo puxando a arma e com muita agressividade. Tem um horário, assim, específico que eles costumam agir aqui na região, a senhora, inclusive, me contava isso? Sim, a partir de umas sete horas, ele já começa a transitar uma moto, né, e por volta de meio dia, que é o horário que as crianças estão chegando da escola. Infelizmente, a gente anda muito inseguro aqui mesmo. Agora, dona Quitéria, com relação à questão do patrulhamento, viaturas da polícia militar, a senhora costuma ver viaturas da polícia militar aqui na comunidade? Não, aqui mesmo não, só quando acontece uma coisa muito grave e, mesmo assim, ainda demora a polícia chegar no local, né? Inclusive, a dona Quitéria nos relatava que estamos aqui justamente na divisa, no limite entre os municípios de Arapiraca e São Sebastião. Sítio em Gazeiras, até aqui, cerca de 200 metros, ainda é zona rural de Arapiraca. Posterior, é uma outra comunidade, o Beliscapal, a entrada do sítio Pocinho, toda essa região que já é zona rural de São Sebastião. Inclusive, a senhora me relatava que lá do lado de São Sebastião é visível passarem viaturas do terceiro batalhão lá do CISP de São Sebastião, o contrário aqui da comunidade de vocês. Isso, sim. A gente sempre está vendo várias viaturas, né, em sentido ao brejinho e é o dia todo, é de dia à noite, são várias que passam o dia todo. Agora, aqui na Engazeira, uma viatura, ela só aparece quando realmente é um caso muito sério e, às vezes, nem chega vinha, aqui vem a de São Sebastião. Pois é, inclusive a gente conversava com outros moradores aqui da região que não quiseram se pronunciar, por exemplo, uma chácara aqui vizinho já foi roubada algumas vezes, a sua tia que foi assaltada, mas recentemente, o cidadão me relatou aqui agora, em que uma moça foi assaltada aqui, inclusive o esposo dela estava na frente de casa, presenciou o assalto e achava que os homens estavam pedindo informações. Isso, foi verdade, foi isso mesmo. Infelizmente, isso acontece frequentemente, né, mesmo vindo com alguém, ainda corre o risco de ser assaltado, porque eles andam armados. Agora, dona Quitéria, a senhora se sente segura de fazer com que o seu filho venha até aqui sozinho esperar o transporte escolar para ir à escola pela manhã ou a senhora está sempre acompanhando ou um adulto acompanhando as crianças? Sempre o meu esposo que acompanha ele quando ele vem, né, também a minha outra filha, porque a gente fica muito assustado e não tem condições de virem só para a pista. Então, a senhora aproveita, olhando ali para a nossa lente, faz um apelo ao terceiro batalhão, à Secretaria de Segurança Pública, para que essa comunidade aqui de Engazeiras, ela também seja vista e a segurança pública possa ser também prioridade para vocês? É, eu gostaria de pedir, né, um apelo, tanto a Deus, primeiramente, e segundo aos órgãos públicos, que possa vir ver a nossa comunidade, porque, infelizmente, há muito tempo ela anda esquecida, né, e eu gostaria que a justiça fizesse algo por a gente, né, o terceiro batalhão, visse aí e visse o que é que pode fazer, que não custa nada, né, de vez em quando uma viatura dá uma passadinha por aqui. Muito bem, feito o apelo por parte da dona Quitéria, falando em nome dela e de toda a comunidade, como eu já disse, essa é uma das entradas aqui do sítio Engazeiras e a outra fica a cerca de um quilômetro retornando aqui para a cidade de Arapiraca. Lógico que, a partir de agora, é preciso que as autoridades tomem alguma providência, até porque uma motocicleta Start de cor vermelha não se encontra em todo lugar, já tem uma certa idade, mas as características ajudam em muito no caso de um patrulhamento ostensivo da polícia militar, a quem sabe, até nos próximos dias, identificar esses indivíduos que são os responsáveis de estarem tirando o sossego e a paz aqui da comunidade de Engazeiras, na zona rural de Arapiraca. Para quem quiser se situar, fica às margens da AL-110, já divisa com a zona rural de São Sebastião. Com imagens de Antônio Pinheiro, aqui da comunidade de Engazeiras, reportagem Walter Gomes.